5, 4, 3, 2, 1 Chegou o momento que você se tanto esperou Atenção 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 O baile vai começar A A Cinco mentes bem pensantes, bem carentes Que não tinha nada Hoje é só risada Hoje é só tudo isso De um papo dos quatro É o que motiva a criançada Vada quebrada Pra ser feliz Cinco mentes bem pensantes, bem carentes Que não tinha nada Hoje é só risada Hoje é só tudo isso De um papo dos quatro É o que motiva a criançada Vada quebrada Pra ser feliz Bate as nossas histórias O champan que foi longe A caminhada Nessa estrada Pra ser feliz O foco nunca foi um money Mas eu tô tipo do nada Rosagem e prata Ouro é espírita Antigamente nós sofriamos E ninguém acreditava Não dava nada Precisa ir E hoje é só curtição De manhã até a madrugada Com parasmalar Pro avarismo A periquita voa A periquita voa Vou acima da rola A periquita voa A periquita voa A periquita voa Vou acima da rola Tira o bicho da ganhola O bicho da galinha Deixa ela viver na mata De caminho contra minha pica E ela saiu voando E ela saiu voando Quando menos percebeu Eu já tava A periquita voa A periquita voa A periquita voa Vou acima da rola A periquita voa A periquita voa A periquita voa Vou acima da rola Esse é o R7 E vai mandar pras garota Hoje ele tá de boa A periquita voa A periquita voa A periquita voa Vou acima da rola A periquita voa A periquita voa A periquita voa Vou acima da rola Vem periquita voa Maleta C10 O som dos paredões Quando o Pedrinho manda Quando o Pedrinho manda Você desce Quando manda Você quica Vem periquita Vem periquita Vem periquita Vem periquita Vai desse jeito gostoso mulher Vem rebolando na pica Vem periquita Vem periquita Vem periquita Vai desse jeito gostoso mulher Vai desse jeito gostoso menina Quando toca essa no baile já era Ela entra na vibe Entra no clima Vai desse jeito gostoso mulher Vai desse jeito gostoso menina Quando toca essa no baile já era Ela entra na vibe Entra no clima Vai desse jeito gostoso mulher Vai desse jeito gostoso menina Quando toca essa no baile já era Ela entra na vibe Entra no clima Vai desse jeito gostoso mulher Vai desse jeito gostoso, menino Quando tocaça no baile já era Lá entra na baia, entra no clima Quando o Pedrinho mandar você desce Quando mandar você quica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Cê é matemática, eu vou ter que te explicar Cê é porcentagem, melhor eu vou te ensinar Cê é porcentagem, melhor eu vou te ensinar 40, 40, 40, 40% oral, 60 pra tu sentar 40, 40, 40, 60 pra tu sentar Pra menina da Marconi, o Pedrinho vai comandar Pra menina aqui do Jota, o Pedrinho vai comandar E pra todas as quebrada, o Pedrinho vai ensinar 40, 40, 40, 40, 40% oral, 60 pra tu sentar 40, 40, 40, 60 pra tu sentar 40, 40, 40, 60 pra tu sentar 40, 40, 40, 60 pra tu sentar 40, 40, 60 pra tu sentar Pra menina da Marconi, o Pedrinho vai comandar Pra menina aqui do Jota, o Pedrinho vai comandar E pra todas as quebrada, o Pedrinho vai ensinar 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 pra tu sentar 0, 40, 40, 40, 41, 40, 41,斤 Luz, o Pedrinho vai comandar exertion 40, 40 exactement 40, 40, 41,斤 33, 40, 40, 40, 41,斤 32, 40, 40, 40, 41,斤 32, 400, 41,斤 32, R1 softня Em balança, o novinho vai ficar louco Quando ver o meu bumbum balançar Sentar, sentar, vai sentar no corpo Sentar, sentar, vai sentar no corpo Mulher, prepara que eu já vou te dar prazer Tô precisar fazer loucuras com você Tu vai sentar, tu vai lamber Por fim da noite tu não vai se arrepender Vai com a bunda e tarararau Vai com a bunda e bate no pau o doralau Vai com a bunda e tarararau Vai com a bunda e bate no pau o doralau Vai com a bunda e tarararau Vai com a bunda e bate no pau o doralau Vai com a bunda e tarararau Vai com a bunda e bate no pau o doralau Don, 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 don Tava aqui no baile escutando aquele som Don, 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 don Tu vai lamber, tu vai dar beijo Tu vai mamar que essa boquinha de aparelho Essa boquinha de aparelho Com tu mamar, com tu dois tu chupa Com três é sacanagem Com quatro rola suruba Don, 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 don A joelha se prepara e eu faço um boquete Dumba, tumba, tumba, tumba catch mom Don, 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 don A joelha se prepara e eu faço um boquete Tumba, 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 catch mom Don, 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 don Don, 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 don Tu vai lamber, tu vai dar beijo Tu vai mamar que essa boquinha de aparelho Então tu vai dar beijo, tu vai dar beijo, tu vai mamar que essa boquinha já apareceu Tu mama, tu dois tu chupa, tu três é sacanói, tu quatro rola suruba Tu mama, tu dois tu chupa, tu três é sacanói, tu quatro rola suruba Dão, 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 dão A joelha se prepara e eu faço một cái, man E por isso estou aqui mostrando pro Brasil inteiro que pra mim chegarei, tive que ser um guerreiro E por isso estou aqui, se é que cê me te sente com Deus, nós vai adiante, é seu bonde, dão, 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 dão Olha o que aconteceu Obrigado a Deus, obrigado a família E a todos os fãs meus Obrigado a família E a todos os parceiros meus Obrigado a família Tem que ter fé em Deus Acordei, lembrei dos passados meus E de um grande sonho de um menino que aconteceu Mas era uma vez, um menino sonhador Orava toda noite pedindo para o Senhor Eu queria que a minha família, o melhor de mim Ter fé e esperança pra um dia ser MC Da rapaz, praia coroa, é que eu tô querendo Ver meus irmãos felizes e não ver nem sofrer Lembrei de quando saia só pra olhar os carros Quando pegava latinha pra pegar um trocado Não quero mais roubar, isso é brilhante Meu sonho é ajudar, quero um canal da velha Ajudar os mais velhos, animais, cânceres também E por isso estou aqui mostrando pro Brasil inteiro Que pra mim chegarei Tive que ser um guerreiro e por isso estou aqui Se é que cê me trate com Deus nós vai adiante Esse é o bonde dos quatro Olha o que aconteceu Obrigado a Deus Obrigado a família e a todos os parceiros meus Obrigado a família e a todos os parceiros meus Obrigado a família tem que ter fé em Deus Maleta cedei O som dos paredores Música 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 Tchau, tchau.